Olá você que nos acompanha na TV do carro em nossas redes sociais, eu tô aqui para apresentar algumas oportunidades que a gente tem, tô com Renegade, tô com Hilux 21, mas vou falar exclusivamente desse veículo aqui ó, essa é uma baita oportunidade, uma Triton GL 2021 4x4 diesel com 190 cavalos de potência, essa belezura aqui por apenas 110 mil reais, meu amigo, tá barato demais e olha, eu não tenho só essas unidades, eu tenho mais, tá, tenho estoque desse veículo aqui, chama aqui ó, QR Code, rede social, WhatsApp, ligação, vem Pebeco, vamos fazer negócio.